E ele vem amanhã, nada preparado Do lado tá meu parafão, do outro tá muado O Nikição é forte, o morro dá coroa Agora no cabana eu tô pesado, é bala boa Eu tô na pista pra caô, o dia a dia que é o problema O paizão tá no cabana e deixou tudo no esquema Os menor já tá ciente, saudade do canelão Agora no cabana ninguém anda mais na mão A granada tá sem pino, os menor tá de metralhar Mataram o morador, fizeram o maior desgraça É que a vida nos ensina, não podemos confiar Um alô para o Serrão, um alô para o Serrão Um alô para o Flamengo, os menor que fecha a beira Se tu não tá ciente, é lá na serra que começa É que o mundo é violento, já perdi vários amigos Não quero ficar preso, prefiro ser foragido É que o mundo é violento, já perdi vários amigos Não quero ficar preso, prefiro ser foragido E se a bala do meio, alguém esconder Sua dica é com a pista bolado Se me aborrecer, eu mando buscar o meu getré Porque eu tô preparado E para tirar meu estresse, eu fumo bem dez O scan que tá muito maneiro E para vocês ficam sabendo E para vocês ficam sabendo que o morro lá da serra E para vocês ficam sabendo que o morro lá da serra Conexão com o Rio de Janeiro E para vocês ficam sabendo que o morro lá da serra E para vocês ficam sabendo que o morro lá da serra